Manda um abraço para a mamãe! Você gosta do papai? Onde você vai? Hã? Onde ela vai? Onde você vai, filha? Mayumi, onde você vai? Onde você vai? Onde você vai, filha? Onde você vai, filha? Mayumi, você vai aonde? Você tá em Fukushima? Mayumi, você tá em Fukushima? Olha pro papai. Aonde você tá? Em Fukushima? Mayumi? Você vai no McDonald's de Fukushima? Fala oba, oba, oba. Segura a mão lá e vai descendo. Isso, isso, vai rápido. Segura a mão aí. Você não tem medo não? Vem Mayumi, você tá onde? Fukushima? Aí, 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 aí. Vem, vamos no McDonald's de Fukushima. Mayumi, vai. Vamos comer. Você tá com saudade da mamãe? Mayumi, olha pro papai aqui. Você tá com saudade da mamãe? Você chorou? Chorou. Chorou porque queria a mamãe? Aonde você vai, filha? Vai comprar lanche? Vai comprar lanche? Vai comprar o que? Fala pro papai. Ah, é? Tá bom, então. Beijo. Tchau. Tchau.